Hoje eu já estou treinando aqui para a Gravidade Zero Porque eu vou ser do time Flamme e eu vou ajudar todos os meus 7 capitães Eu vou lá pra pracinha que ela tem bastante parkour pra eu treinar A Gravidade Zero está chegando nos próximos dias Galera, vai ter parkour novo Menininho Por que você está chorando? Porque eu queria daqui a pouco fechar a Gravidade Zero Zero, mas eu não tenho a roupa Espera, vamos tomar um sorvete e conversar melhor, vamos Tá bom Você tem dinheiro pra sorvete? Não Ah, eu compro pra nós dois, então você quer qual sorvete? De morango Tá bom Quer o creme ou a casquinha? Casquinha Tá bom, comprei pra você, tá? Obrigado Vou comprar pra mim também Vem menininho, vamos sentar pra conversar Ei, você é youtuber? Ei, você é youtuber? Porque eu estou vendo seu logo Ei, eu sou youtuber do canal Unin e Pepe Ai, que legal, você me conhece? Não, por quê? Porque eu gosto muito de você Você é um inscrito? Eu sou um inscrito Ah, pelo seu problema da armadura, eu posso resolver Peraí que eu vou pegar a minha varinha Tá bom Ei, eu vou ganhar a armadura Vem cá, tem que ser aqui na praia, em cima dessa boia Ai, aqui em cima dessa boia? Sim Pronto Tá, vamos lá que eu tenho que subir também Pirilimpimpim, que ele tem uma armadura assim Obrigado Ei, gostei muito De nada E agora a gente pode ficar na gravidade zero voando juntos Menino Oi Agora a gente vai lá na casa de mim treinar os nossos voadores, né? Sim Pra gente conseguir ganhar na gravidade zero Tá bom Vamos Bora